Música Estamos de volta e nesse bloco vamos falar sobre uma das mais antigas formas de arte marcial, o Taekwondo. Uma luta em que os pés e as mãos são utilizados. O esporte é olímpico desde 1988 e praticado hoje em mais de 180 países. Sendo assim, Minas Gerais não poderia ficar de fora. O registro mais antigo do Taekwondo é de 50 anos antes de Cristo. Trazida para o Brasil na década de 1970, a arte marcial se tornou uma das mais populares do país. Mestre Park foi quem introduziu a luta em Minas Gerais. Vindo da Coreia, ele dedicou a vida para ensinar a arte para os mineiros. Aqui chegou no Brasil através do Kroam, Mestre Sanguinhojo. Hoje está ativo nos Estados Unidos, através de 1970 em São Paulo. Em 1972 em Minas Gerais, em 1976 comecei aqui em Belo Horizonte. O sistema de faixas no Taekwondo é diferente das outras artes marciais. Existem graduações após a faixa preta, os chamados danças. Faixa colorido é começando e é aprendista. Começa a faixa preta, primeiro dan, ele já é oficialmente reconhecido pela operação mundial. Então, primeiro, segundo, terceiro dan, considerado qualificação, é atleta. Apoio de quatro dan, tem passaporte para curso de instrutor. Aí começa a boa de dar aula. Agora, sete, oito, nono dan é considerado o Kroam Mestre. O Kroam Mestre não é dar para dar aula, mas para dar pesquisa, para dar estudo técnico. E como em qualquer outro esporte, o Taekwondo também obriga os lutadores a usarem equipamentos de segurança, não é verdade, Carlos? Sim, é verdade. Um dos equipamentos que a gente tem é o protetor de cabeça, para garantir a integridade de nossos lutadores. Ele é utilizado desde a categoria mirim, até adulto, os Mestre também utilizam. Ele é obrigatório. Além do protetor, nós temos o protetor de braço. O protetor de braço, ele garante não só a questão do contato, mas até a sequência de chutes que acontece. Então, ele é muito importante também no Taekwondo. O protetor de canela, porque como é o Taekwondo um esporte de chute, então há uma troca de chutes simultânea de ambos os atletas. Então, há muito chute canela com canela, então ele ajuda a absorver o impacto dos chutes. Tem o protetor, tem a coquilha, o protetor genital masculino, que também é obrigatório, que ele também tem essa função, que é de absorver o impacto quando o chute sai baixo. Além desses protetores, e além disso, tem o protetor de tórax. O protetor de tórax, ele tem vários tamanhos. Ele é dividido em numeração. De um é infantil, dois até 1,60m, três até 1,80m e o quatro de 1,90m para cima. Quem pratica Taekwondo tem o esporte como uma filosofia de vida. Os atletas usam os golpes para liberar o estresse e os problemas são proibidos de entrar no tatame. Eu pratico Taekwondo já fazem 10 anos. O Taekwondo, para mim, além de um esporte, sempre representou muito, na minha vida, a disciplina, o autocontrole, essa coisa de dedicação ao esporte, serve até para a vida da gente no dia a dia mesmo. Então, para mim, sempre significou algo que foi de vontade para buscar os meus objetivos, até fora mesmo aqui do tatame, mas na minha vida, no meu dia a dia, na minha vida pessoal mesmo. Olha, eu tenho aproximadamente 12 anos de Taekwondo. O Taekwondo, para mim, representa como se fosse uma religião. Eu treino aqui na Academia Parque, que tem uma atleta que eu treino ela aqui. E também tem um projeto social particular, lá na Vila Santana do Cafézal. É uma... nós fazemos, dando uma aula voluntária para as crianças lá da vila. E, para mim, o Taekwondo é tudo. Eu treino Taekwondo há 13 anos já, vai me dar mais disposição para estudar, para trabalhar. É, você chega aqui, você desestressa, você deixa todas as preocupações na porta lá. Então, quando eu saio, eu estou aliviado, não preciso de mais nada. Aliando muito treino à concentração, os atletas conseguem até quebrar tábuas de madeira maciça. E no universo onde os homens são maioria, as mulheres vêm conquistando cada dia mais espaço. Eu acho que, para mim, é bom, porque eu não tenho tanto medo, assim, na rua, talvez, de um homem chegar e agredir a gente. Que isso é comum acontecer. E eu acho que isso é independente do sexo. Eu faço Taekwondo porque eu realmente quero ter força e eu acho que eu ia querer isso, independente de ser mulher ou homem. As pessoas falam mesmo que, nossa, por que você não faz outra coisa? Por que Taekwondo? Por que luta? Você é mulher? Muitas pessoas, por exemplo, no meu serviço, perguntam isso. Por que Taekwondo? Entendeu? Mas é uma forma de mostrar também que as mulheres podem fazer artes marciais. Entendeu? Que elas têm essa capacidade, não só os homens. Ei! 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 Obrigado.